Oi gente! Inspirada por Frozen 2, eu resolvi fazer o tutorial da moqueagem da Ana hoje e eu espero que vocês gostem. Iniciamos com a preparação da pele. Passamos base por todo o rosto, pó e retiramos um pouco do excesso. Agora vamos fazer o contorno que marca as características da Ana. Deixar o nariz menorzinho. Preenchemos a sobrancelha. E partimos para a maquiagem dos olhos. A Ana usa um marronzinho no côncavo e ilumina a pálpebra superior com um branquinho. Esfumamos bem. E fazemos umas sardinhas no nariz. Não só no nariz, como um pouquinho próximo das bochechas. Um blush cor de rosinha. E máscara para cílios. Agora fazemos um delineado. Sem puxar gatinho, é só um delineado mesmo em volta dos olhos. E um batomzinho bem fininho na boca. Enfim, concluímos o rosto da Ana. Agora, com o lápis branco, nós vamos desenhar a roupa da Ana. A roupa que vamos fazer aqui hoje é a capa roxa da Ana. Então vamos misturar a cor azul com a vermelha e um pouquinho de branco. E vamos começar a colorir tudo que é roxo. Eu achei a cor um pouco escura, então eu passei novamente o vermelho por cima e aproveitei para fazer uns detalhes já. Agora com o azul claro, nós vamos pintar a parte de dentro da roupa da Ana. É só um pedacinho mesmo. Passamos um branco para dar uma iluminação e deixar um pouquinho mais claro, mas é mais para iluminar mesmo. Aqui nós pegamos a cor preta para fazer o desenho dos botões da capa. E com o branco, fazemos mais uma iluminação, né? Agora com o amarelo, nós fazemos os detalhes da roupa de baixo. E com o preto, novamente, fazemos o sombreamento, né? Da roupa. Contornamos os detalhes para dar profundidade. Agora nós vamos colocar a lente. E agora nós fazemos as tranças. E é isso. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Comente aí alguma sugestão de vídeo para o tutorial que vocês têm interesse de aprender. E me sigam no Instagram, tá? Comentem aqui embaixo na descrição. E é isso. Até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí